A alfândega arrecadou entre janeiro e fevereiro mais de 8 milhões de dólares americanos para os cofres de Estado. As receitas da alfândega dos meses de janeiro e fevereiro totalizam mais de 8 milhões de dólares. A autoridade adoneira arrecadou em março 3 milhões. As receitas recolhidas são provenientes do porto de Dili, aeroporto e fronteiras terrestres. Segundo o diretor-geral da autoridade adoneira, José Abílio, este ano registrou-se menos de importação devido a Dili Estasop acerca sanitária. O responsável disse ainda que durante a implementação do confinamento obrigatório, a alfândega não detectou a entrada do produto proibido. Adentou ainda que a instituição aplicou também as medidas os importadores com grande quantidade. De acordo com os dados estatísticos, a Indonésia é o país da região que mais exporta para o Timor-Leste, seguido da China, Tailândia e Vietnã. Amaro Ornai, Holandino Pacheco, na reportagem.